Existe uma demanda recorrente na Audio Prime, que é a busca pelo auxílio na solução de um sistema de som ambiente para ambientes comerciais diversos. Por exemplo, uma farmácia, uma loja de roupa, um mercado. As pessoas têm essa necessidade e ficam muito na dúvida de que equipamentos utilizar. Então, a nossa equipe comercial está preparada para auxiliar nessa demanda, nessa fase. Geralmente, as pessoas vêm cheias de dúvidas, até porque dentro da internet é um oceano de informações e a gente acaba se perdendo mesmo. É muita informação, muita desinformação. Então, eu quero tentar simplificar aqui o caminho para você escolher os equipamentos corretos. Vamos lá, então. Eu vou explicar basicamente quais são os equipamentos necessários para qualquer tipo de sistema de som ambiente, seja ele residencial ou comercial. Hoje, nesse vídeo, a gente vai focar em ambientes comerciais e eu vou tentar usar aqui dois ou três exemplos de ambientes comerciais. E quem sabe esse setup que a gente vai montar junto aqui no site sirva para o seu projeto. Todo ambiente que você quer sonorizar e quer montar, de fato, uma solução inteligente, que é um som ambiente, usa-se de um amplificador. Esse amplificador, ele vai receber de alguma fonte de áudio externa, seja ela de uma televisão, de um celular via Bluetooth, do seu computador ou até da Alexa. Ele vai receber essa fonte de áudio e vai processar ele dividindo esse áudio ou mono ou estéreo para as caixas de som. Então, pode variar muito, porque existem muitas opções de amplificador. Então, o caminho sempre a se perguntar é qual é o tamanho desse ambiente? Quantos ambientes são, de fato, que querem sonorizar? Vai ser o ambiente interno, o ambiente externo, a altura do pé direito? São vários caminhos que a gente pode seguir. Então, eu vou tentar meio que padronizar aqui, para que todos esses projetos que a gente vai montar agora sejam similares, mas depois a gente pode ir lapidando de acordo com a tua necessidade, ok? Então, vamos partir do princípio que todos os ambientes que a gente vai falar agora são apenas um ambiente em cada um desses comércios, digamos assim. A gente vai fazer uma clínica odontológica, um mini mercado e uma academia de bairro. Pode ser assim? Então, a gente sabe que esses ambientes, lógico, pode ter vários ambientes, mas nesse caso, para a gente exemplificar, ele vai ser um ambiente só, beleza? Então, a gente vai tratar eles de formas individuais. Vem comigo! Vamos começar aqui pela clínica odontológica. É bem comum, tá? Acontece com bastante frequência esse tipo de demanda. É um ambiente menor, onde vai ter uma recepção. A pessoa quer botar ali uma televisão, um áudio da televisão saindo nas caixas de som. Distribuídas ali pela recepção, talvez um corredor, mas não necessariamente dentro da sala ou da clínica especificamente. Então, a gente tem um leque de opções bem grandes, né? E a gente vai montar, então, uma coisa mais discreta. A pessoa, às vezes, não quer nem investir muito e tudo mais. Lembrando que os exemplos que eu estou dando aqui é um exemplo bem genérico e isso pode variar para cada demanda, tá? Então, um exemplo bem comum é usar o amplificador de parede, por exemplo, que é os modelos da Fran, geralmente são utilizados, RD, UOL, combinados aí com caixas. Podemos ser da própria Fran ou da JBL de uma linha mais comercial, né? Caixas com menos potência, até porque a demanda pede algo mais brando, mais tranquilo, mas sem deixar de lado a qualidade. Então, vem comigo que eu vou mostrar para vocês o caminho, né? A gente tem alguns kits prontos no site, mas eu quero mostrar para vocês as possibilidades indo de forma individual, beleza? Então, vamos lá. Aqui no próprio site da Audio Prime, a gente vai encontrar a linha, a aba de som ambiente. Então, em vez de a gente procurar o kit, a gente vai direto para o equipamento principal, o amplificador, beleza? Indo para os amplificadores, existe uma gama bem grande de amplificadores, né? A gente trabalha com, basicamente, três categorias, digamos assim, que são os amplificadores de embutir no forro de gesso, que acabam limitando ali o usuário até duas caixas de som, o pareamento com a televisão ali é um pouco limitado, por causa que o Bluetooth pode ter alguma interferência ou um delay. Então, pode ficar muito bom, mas é melhor trabalhar no seguro. Eu vou trabalhar, então, com o amplificador que eu citei no anterior exemplo, que seria o amplificador de parede, ok? No amplificador de parede, a gente tem alguns vídeos falando sobre eles, mas eu vou focar aqui numa linha mais custo-benefício, ok? Vamos trabalhar, então, aqui com o amplificador da Fran, modelo Slim RD-Wall. É um amplificador bacana, discreto, tá? Ele consegue tocar de duas até quatro caixas de som. Ele é bem completo, né? Ele tem o Bluetooth, você pode ligar ele na televisão pareando via Bluetooth ou através de cabeamento analógico, né? Ele tem também entrada USB, entrada para cartão SD, tem rádio AMFM, enfim. É um equipamento bem completo. Então, para um espaço como esse, ele está saindo barato. É importante lembrar que esses preços que estão sendo praticados no site hoje, podem oscilar daqui para frente. Pode ser que daqui a um ou dois meses esses preços já não sejam o mesmo, pode ser mais caro, pode ser mais barato, enfim. Mas é interessante a gente ter um norte e saber que caminhos seguir de agora em diante. Vamos comprar, então, esse amplificador e botar no carrinho de compras. Então, vamos lá. Dificilmente um ambiente desse vai usar apenas duas caixas de som, geralmente duas ou quatro. Então, eu vou atrás, então, de caixas de som de embutir no forro de gesso, que geralmente é a estética que combina bastante com esse tipo de ambiente, né? Então, vamos nas caixas de embutir, retas. Então, vamos pegar caixas retas de embutir. Várias opções, marcas, modelos. Então, como eu estou tentando montar com vocês aqui uma solução custo-benefício, então, vamos trabalhar aqui com a linha de entrada da JBL, a linha 6CO1Q. Pode ser a quadrada, pode ser a redonda, o que for mais legal aí para o seu espaço. Eu vou trabalhar aqui com a redonda, então. A meia CO2R, ela é vendida em par e cada caixa dela tem 25 watts RMS, né? Somando 50 watts o par. Vou adicionar dois pares ao meu carrinho de compras. Então, a gente vai precisar comprar mais o que agora, Bruno? Qual que é a minha dificuldade agora? O que eu preciso? Então, basicamente, é sabido que todas as caixas de som de embutir vendidas aqui na Audio Prime, pelo menos, são passivas e elas precisam, obrigatoriamente, ser alimentadas pelo amplificador. E essa comunicação entre o amplificador e as caixas é totalmente feita por cabimento, por fios. Então, eu vou procurar aqui o fio de som, né? O cabo que a gente vende. Sei lá, eu acho que o mínimo é 25 metros. Vamos considerar, então, que seja 25 metros de fio para esse projeto. Pode oscilar de 50 metros, o que seja. Vamos colocar 50 metros aqui para ter uma ideia e vamos finalizar a compra, só para vocês terem uma ideia. Porque isso depende muito da metragem do ambiente, a distância que você vai botar do amplificador até a última caixa de som. Então, lembrando que, ao você nos contatar aqui e compartilhando conosco o seu espaço, a planta em PDF do seu projeto, a gente consegue te ajudar a calcular quantos metros de fio vai ser usado e se, de fato, faz sentido esse tipo de solução para o teu ambiente. Às vezes é de mais, às vezes é de menos. O importante é nos procurar para te ajudar, beleza? Então, rapidamente, aqui vocês podem ver que não é uma solução cara, né? Somando o amplificador, 4 caixinhas de som e 50 metros de fio, deu R$ 1.700, né? A gente teria que cotar o frete aqui. Aqui está considerando um frete aleatório, está lá para Alagoas. Nós somos de Blumenau, então o frete pode dar esse salto. Mas se você colocar o CEP da sua região, você vai ter mais precisão de prazo de entrega e o frete mais acessível. Lembrando, você está assistindo esse vídeo e se for inscrito no canal, pode usar o cupom lá, sou inscrito, e conseguir um desconto bem bacana na sua compra. Fez sentido esse tipo de solução para ti? Eu quero agora mostrar a segunda opção, o mini mercado, um mini mercado de bairro, onde a gente pode trabalhar com caixas diferentes e também pode trabalhar ali com um amplificador um pouquinho mais robusto, por exemplo. Uma outra categoria para a gente dar uma variada aqui nos modelos. Acredito que todo bairro no país vai ter o seu mini mercado, né? O mini mercado vai ser um ambiente só, por exemplo, ele não vai ter muitas divisões, ele vai ter ali o espaço entre o caixa, as gôndolas, o açougue, por exemplo, ou a parte da padaria dos friambes, mas geralmente é uma linha de som apenas distribuída naquele espaço. Então vamos supor que esse ambiente não tenha forro de gesso. Então a gente não vai trabalhar com caixa de embutir, vamos trabalhar com caixas de sobrepor, tá? Nesse cenário é bem comum que o amplificador fique num ambiente tipo uma recepção, perto ali do pessoal do caixa até, para pelo menos um ou dois dos funcionários poder controlar, ou até mesmo o proprietário ter ele autonomia total sobre o volume e a música que vai estar tocando. Então, diferente da outra solução, a gente não vai ter caixa de embutir e não vai trabalhar também com caixa, com amplificador de parede. Eu vou trabalhar com amplificador de bancada, que é uma categoria que tem um leque gigantesco, a gente tem vídeo aí feito para falar a respeito, mas a ideia é trabalhar com uma coisa um pouco mais simples. Lembrando, eu estou tentando ajudar você a ter uma solução custo-benefício. Se você ver sentido na solução, perfeito. Se você acha que para o seu projeto precisa ser algo mais robusto ou mais moderno, a gente ajuda também a validar quais são os equipamentos ideais para atendê-lo, perfeito? Então, vamos lá. Seguindo esse caminho, som ambiente amplificador. Eu vou na linha de amplificadores de bancada, correto? Para um ambiente apenas. Então, para um ambiente, porque a gente sabe ali que o mercado, sei lá, pode ter seus 60, 70, 100 metros quadrados. Mas a gente vai trabalhar com um equipamento que permite o proprietário a ter o controle de volume via Bluetooth, ele pode ligar o computador, mas uma informação que é bacana, na minha visão, é trabalhar também com um amplificador que tem a entrada ótica, se ele quiser ligar o som da televisão. Diferente dos amplificadores de parede, você vai ter que ligar via cabo analógico. Isso pode demandar ali uma questão de infraestrutura, né? Vai ter que fazer um cabo sob medida, dependendo da distância e tudo mais. Um amplificador de bancada com entrada ótica pode facilitar ali a comunicação da TV com o amplificador. Então, eu vou trabalhar aqui com o amplificador de bancada da Fran, modelo Slim 2.500. Ele seria a opção mais em conta com entrada ótica, na minha visão. A gente pode até dar mais uma olhada em outras opções, eventual projeto que você venha nos trazer, a gente te ajuda a validar, tá? Mas ele é um bom amplificador, né? E ele pode ligar 4, 6 caixas de som tranquilamente. Eu vou considerar ele no nosso projeto, por isso ser um equipamento bem em conta e discreto, fácil de usar, né? E poder atender essa demanda. 2, 4 ou 6 caixas de som. A gente vai trabalhar nesse projeto específico com 6, tá? Como eu falei, esse projeto não conta com um ambiente com forro de gesso. Ele vai ter uma laje normal e a ideia talvez seja fixar as caixas em vigas ou colunas do mercado, né? Então, a gente vai trabalhar com caixas de sobrepor, ok? Então, vamos lá no passo 2, no som ambiente, caixas de som. De embutir, de sobrepor ou outdoor. No caso, caixas de sobrepor padrão. Não são caixas outdoor, não existe a necessidade de elas terem blindagem ali com chuva ou sol. Perfeito? São caixas para uso interno. Vamos trabalhar, então, com essa caixa aqui, por exemplo. Tem a caixa da linha MSB da marca Hionic. São caixas bem bacanas, com preço bem acessível, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um par de caixa de som que está R$200, é uma caixa de cor branca, a gente tem na cor preta também. Mas vamos considerar branca, por exemplo, para combinar ali com a região do açougue, enfim, vai ficar uma coisa mais estética, né? Então, como eu falei, vamos, quem sabe, considerar três pares de caixas de som, totalizando seis caixas. E vamos considerar também a fiação, sei lá, um rolo de 100 metros, por exemplo, para ficar melhor distribuído, ter uma sobra. A gente tem que considerar também que na escolha do cabeamento é importante considerar a distância da caixa ao amplificador e também a questão de distância quando tu sobe e distribui isso pelo teu espaço. 100 metros pode ser que seja o suficiente. Lembrando que a gente ajuda a validar a metragem de acordo com o teu projeto, com a tua planta. Então, vamos lá. É um projeto que tem um par de caixas a mais do que o projeto anterior e não foge muito, tá? R$1.900 um projeto desse, né? Eu não coloquei o frete dessa vez aqui, eu coloquei como se fosse um projeto aqui da região, mas isso pode variar ali dependendo do teu CEP, né? Mas ali é um amplificador, três pares de caixa de som, um rolo de fio. O que falta aqui? O cabo ótico, o que também não vai onerar muito o projeto. Então, tu vê que um projeto desse para um mini mercado de bairro, com seis caixas bem distribuídas no projeto, não custa nem R$2.000. É uma demanda bacana. É uma questão de custo-benefício, não tem uma presença grande de graves. Então, é um sistema brando, de qualidade, mas tranquilo. Tu não vai aumentar o volume disso e espera que possa se tornar uma baladinha eventual para fazer um evento, dentro do mini mercado, por exemplo. Então, bacana, com preço bom e funcional, beleza? Até aqui, a gente já falou de dois projetos. A clínica odontológica, pode ser uma clínica veterinária, por exemplo, e um mini mercado de bairro. Você vê que, tipo, a gente fez uma solução de custo-benefício, mas que vai entregar bastante qualidade. São ambientes 100% sonorizados, né? Vê que o mini mercado ali, sei lá, 60, 70, 100 metros quadrados, totalmente sonorizado, com menos de R$2.000. Então, e com qualidade. Então, é um baita projeto com um custo bem enxugado, que faz bastante sentido quando a pessoa quer otimizar ali a questão do custo mesmo, né? Eu vou seguir essa mesma linha de ideia para criar aqui um projeto para uma academia de bairro. A academia de bairro, geralmente, é um galpão, 150, 200 metros quadrados, e isso vai variar de cada região e estilo do ambiente. Gente, eu vou focar aqui numa solução onde a pessoa quer potência, qualidade sonora, graves presentes, mas sem utilizar o subwoofer. Porque, assim, isso é uma visão mais pessoal e técnica. O subwoofer sempre vai fazer diferença, para mais, para melhor, e vai agregar em graves, agregar em qualidade no projeto. Só que isso pode, sim, de fato, sair custoso se a pessoa não quer investir isso de forma inicial, ou está no começo do projeto da academia, ou não vê sentido para aquele tipo de ambiente. É bem comum a gente ver projetos de academia onde o som não é tão forte, porque a pessoa usa como argumento o fato de que seus clientes usam um fone de ouvido, quase não dão bola para o som. Mas a gente sabe que, sim, o sistema de som numa academia, ele é atrativo, ele atrai mais pessoas lá para dentro e torna a experiência muito mais prazerosa. Você já experimentou entrar numa academia que não tenha música nenhuma? Você vai ter certeza que vai ficar esquisito, no mínimo, tá? Mas, enfim, a gente vai trabalhar aqui com uma boa solução de qualidade alta, mas com um custo mais baixo, tá? Vamos tentar sonorizar, então, aqui juntos uma academia de bairro de 150, 200 metros quadrados, beleza? Beleza? Seguindo o mesmo caminho, sistema de som ambiente, alimentado por um amplificador, que consideramos para um ambiente apenas, ok? Existem várias opções de amplificador, tá? E vamos manter também amplificador de bancada por conta da quantidade de caixas que a gente vai precisar. Eu calculo ali seis a oito caixas de som. Vamos trabalhar com oito caixas de som, então. Porque eu acho que a gente vai ter um ambiente maior do que o do mini mercado, faz mais sentido, fica mais bem distribuído. Tem um amplificador específico que vem na minha cabeça agora, que é o Slim 4100 da Fran, tá? Ele é um equipamento que tem dois canais. E a ideia de escolher ele não é por conta de ter dois canais, é pelo fato de ele comportar até oito caixas de som, sendo quatro caixas por canal. Então, ele tem essa capacidade de caixas com custo baixo, tá? Então, lógico, ele tem essa possibilidade de você configurar o volume por zona de áudio, mas essa não é a ideia, tá? Ele não foi escolhido por isso. Pode ser utilizado? Pode. Mas a ideia é ele manter o mesmo volume geral com o custo dele. É isso que me foi atrativo na ideia. Ele tem entrada ótica para caso na academia queira botar uma playlist do YouTube, ligada à televisão e tudo mais. Mas lembrando que todas essas opções aqui tem Bluetooth, tem rádio AM, FM e tal, mas ele tem esse charme a mais ali de poder ter a conexão via óptica e ter esse controle de volume. Mas o principal, comportar oito caixas que é o que a gente precisa para esse projeto, tá bom? Vou comprar ele aqui no nosso carrinho de compras e vou adicionar agora as caixas. Existe uma quantidade muito grande de caixas de som no nosso site, tá? De marcas, modelos, mas a gente vai focar nas caixas de sobrepor, ok? A maioria das academias usam, tá? Dificilmente a academia tem forro de gesso, um forro baixo para embutir as caixas. Geralmente o pé direito é mais alto, então faz mais sentido trabalhar com linha de caixas de sobrepor, ok? Então, caixas de sobrepor, eu penso que elas precisam ter qualidade e precisam ter boa presença de graves, tá? Tenho várias opções. Eu quero tentar achar aqui contigo a opção com bom preço e com boa qualidade. Boa qualidade a maioria tem, só que a gente sabe que quanto maior a qualidade vai aumentando o custo. Então eu pensei aqui comigo, por exemplo, na linha C521 da JBL. O par que é vendido em par, essa caixa, inclusive, tem 80 watts, tá? Se a gente ligar quatro pares aqui, sendo quatro caixas por canal, a gente vai ter oito caixas no total desse projeto, o amplificador vai dar conta de tocar com bastante qualidade, o som vai ficar bem distribuído, tá? Existe um outro caminho que poderia estar sendo seguido, que eu não vejo muita lógica quando é em ambientes grandes desse jeito, como academia. A proposta é entregar potência e qualidade. Se a gente trabalhasse com amplificadores com transformador tronco e trafos de linha em cada caixa de som, a gente perde a potência. É um tipo de solução que é mais usada em supermercado, onde você tem o mesmo nível de volume e potência distribuído em 300, 400, 500 metros quadrados, né? Então, aí a distância do amplificador para a caixa está muito longa, então existe esse risco de perda de potência, então usa-se transformador tronco, né? Amplificadores com transformador tronco e trafos por cada caixa. Então, esse tipo de ambiente tem que cuidar muito com isso, tá? A distância que você vai botar do amplificador até essa caixa. Uma academia de 200 metros quadrados tem uma certa distância. Então, o que a gente resolve nesse caso? Um cabo mais forte, um cabo mais grosso. Então, eu não vou trabalhar com o mesmo fio que eu trabalhei nos outros, eu vou trabalhar com um fio de duas vias, de 2,5 milímetros. É um cabo mais grosso, garantindo também para você a mais fidelidade de áudio da primeira até a última caixa de som, perfeito? Então, vamos lá, trabalhar aqui com, sei lá, com 200 metros de fio, né? E o amplificador e as caixas de som. Eu vou aqui no carrinho de compra só para ver como é que já está o nosso carrinho. É um amplificador, quatro pares de caixas, totalizando oito caixas e 200 metros de fio, perdão. O projeto já ficou com um valor mais alto, deu 5.900, mas está longe ainda de ser uma solução cara. Ah, Bruno, gostei da solução, faz sentido, atende o meu projeto. Perfeito, está entregue. Bruno, eu queria algo ainda mais em conta. É possível? Sim, é possível. O que vai ser sacrificado aqui? A potência. Lembrando que a gente não está considerando nem o subwoofer para o projeto, tá? Então, vamos supor que eu trabalhe com caixas mais em conta. Sim, tem caixa mais em conta, tá? Vai sacrificar ali a potência, a qualidade consecutivamente, porém, não vai deixar de ter o teu sistema de som, por exemplo, tá? O importante é ter o sistema de som e, quem sabe, futuramente ir otimizando ele, fazendo upgrades, colocando um subwoofer ou talvez ir trocando as caixas na medida do possível. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui a caixa da Fran mais em conta, que dava para considerar ali do modelo de sobrepor e a gente vai também trabalhar com a mesma quantidade. Nesse caso, quando a gente corta caixas mais caras e mais parrudas, troca por caixas inferiores, talvez seja o ideal colocar um pouco mais de caixas, porque aí você tem um ganho na distribuição dos pontos sonoros. Mas, por enquanto, a gente mantém dessa forma, para não entrar a fundo no estudo do projeto. Agora, a gente diminuiu o custo para R$3.700, tá? São oito caixas de som, a fiação necessária e o amplificador. É ainda um baita de um projeto para a academia, beleza? Dá para ser melhor e considerando ali o investimento. Eu só acho que cada caso tem que ser estudado ali com o pessoal do time comercial, porque alguns ajustes podem ser feitos. Talvez diminuir a quantidade de caixas, talvez trocar o amplificador por um modelo que possa setorizar os ambientes. Ah, é mais baixo no ambiente X, mais alto no ambiente tal. A gente sabe que na academia existem pontos onde tem o ponto da musculação, tem o ponto da galera que fica na esteira, e talvez a questão do volume possa ser necessário esses ajustes por zona de áudio. Então, o amplificador certo pode ser validado com o time comercial. Então, galera, vocês viram como dá para fazer um sistema, mesmo que simples, com baixo investimento, e ainda entregar qualidade para o teu projeto? É importante não deixar de fazer o sistema de som, porque isso agrega valor ao teu ambiente, ao teu estabelecimento, e aos colaboradores que trabalham ali, a experiência se torna mais prazerosa. A gente sabe que trabalho com música é muito mais gostoso, exercício com música é muito melhor. Então, é um projeto simples, com um investimento baixo, que pode ser, sim, ampliado dependendo do quanto você quer investir, porque a gente sabe, dentro do sistema de som, cara, o céu é o limite. Então, é você quem manda em termos de quanto quer gastar. E a gente, daqui, em contrapartida, ajuda a você escolher os equipamentos corretos para o seu projeto. Diz aí nos comentários o que achou. Algum desses projetos aí faz sentido para você? Algum deles se aplica à tua realidade? Lembrando que você que é inscrito, pode usar o cupom, sou inscrito na hora de fazer a compra aqui no nosso site, e nos chame se precisar de mais alguma ajuda. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma